Hoje, vamos fazer o Barcelona histórico aqui no FIFA. Detalhe, eu fiz um vídeo semana passada do Barcelona atual da nova temporada e resolvi hoje fazer o histórico. Mas, manos, o Barça tem vários times históricos, não teve? Teve o Ronaldinho Gaúcho, teve o do trio MSN, teve AI com os incríveis. Então, o Barcelona tem muito jogador que fez história, muito bom, que a gente pode usar aqui no FIFA 22. Só que a gente vai fazer uma mescla disso. Começando na ponta esquerda, eu poderia escolher o Neymar e o Ronaldinho Gaúcho. Mas, vamos botar o Neymar aqui, quer dizer, o Ronaldinho Gaúcho. Eu olhei o Neymar primeiro e falei, vamos botar o Ronaldinho Gaúcho, eu já tenho ele no time. É empréstimo, mas vai servir para esse desafio. No ataque, eu pensei em duas possibilidades, Soares e Eto'o, os dois fizeram história. Porém, vamos de Eto'o hoje, beleza? E eu estava olhando o preço do Eto'o e sim, ele é caríssimo, tá? Tem aqui de R$290, R$300, tem alguns aqui querendo passar a perna, cobrando R$900. Eu vou ter que garimpar para achar o mais barato possível. Mas não tem muita cartinha do Eto'o disponível no mercado, não. Eu acho que o mais barato que eu achei foi R$290. Eto'o, R$294K, comprado. Bom, na ponta direita não pode ser outro a não ser Lionel Messi, mano. Que isso, né? Tem que ter o Messi nesse desafio. O Messi a gente tem várias possibilidades. Posso pegar o Tots, o Tots e até o Mutante. Mas eu pensei melhor e não vou pegar o Mutante, porque o Mutante atacante eu não consigo transformar ele em ponta. Inclusive o Mutante está custando uma bagatela de R$2 milhões, mais ou menos. É muito caro. Eu resolvi pegar o Messi Tots, ponta direita, R$98, R$545 mil. Bom, rapaziada, não preciso falar nada. Chave tem que estar nesse time aqui, né? E vamos comprar ele aqui, ó. Meio campo central, maravilhoso. E vamos pôr ele aqui. Assim o Messi fica aqui com um entrosamento pelo menos acima de 5. No momento ele está com 9. Porém vai ter o lateral direito que vai diminuir ainda um pouco o entrosamento do Messi. A gente já vai ter no esqueleto o time. Ronaldinho Gaúcho, Eto'o, Messi, Chave, Busquets. Está faltando um cara que eu tenho certeza que vocês sabem quem é. Sim, Iniesta. Mas a gente tem um problema com o Iniesta. O problema é esse. A cartinha mais alta do Iniesta tem 80 de overall. E eu não achei nenhuma outra. Eu acho que ele tem uma cartinha especial no C22. Porém não está disponível no mercado de transferência para eu comprar. Eu pensei em fazer o seguinte. Eu tenho o Iniesta no time. Vamos botar ele aqui por enquanto. Porém a gente vai fazer o seguinte. O Iniesta, como ele é histórico demais no Barcelona, ele vai estar no desafio. Mas ele vai ser substituído no momento na partida. Por quem? Por ele mesmo, rapaziada. Neymar Júnior. Isso mesmo. A gente vai fazer o seguinte com o Ney. Simplesmente transformamos o Neymar em meio campo central. E aí qualquer coisa ele vai jogar aqui. É isso. Vamos lá. Já temos o meio campo formado e o ataque. Falta a zaga, né? O Jordi Alba vai ficar no time. Ele fez parte de um Barcelona também histórico, né? Jogou junto com o trio MSN. Ganhou a Champions League e outras coisas. Teres Stegen também merece estar aqui. Porém temos mais um zagueiro Icon para contratar aqui. Pensou qual é? 5 segundos enquanto eu pesquiso ele. Puyol, rapaziada. Ele mesmo. Acabei de comprar o Puyol. Então eles já vão botar o homem aqui. E aí, rapaziada. Está saindo um timezinho maravilhoso do Barcelona, né? Eu sei que tem gente que vai falar assim. Por que você não bota o Neymar na ponta esquerda e o Ronaldinho Gaúcho no meio campo? O pessoal tem esse Ronaldinho e eu não consigo transformar ele em meio campo central, né? Nem meio campo ofensivo. Então eu preferi deixar o Ronaldinho e usar esse Neymar mesmo, tá? É isso. Piquet é outro jogador que tem que estar no time e agora para fechar o lateral direito brasileiro. Ele mesmo, Daniel Alves. O Daniel Alves tem essa cartinha aqui especial que é muito boa e vai nos ajudar bastante. E eu estou olhando aqui no mercado, mano. Está até com preço legal. Tem umas aí mais carinha, porém 60 mil já achei aqui. Eu vou dar uma procurada melhor e já mostro para vocês o melhor preço que eu vou encontrar. O preço melhor que eu achei foi 63k. Eu tinha falado 60 mil antes, mas era meio que arredondando. Eu tinha achado 65k, agora achei por 63k. E voilá! Temos o nosso Barcelona histórico, 193k de classificação. O Ronaldinho Gaúcho, Eto'o na frente, Messi, Xavi e Iniesta aqui. A gente pode encaixar o Ney, Busquets, Jordi Alba. Temos também aqui Piquet e Puyol, o Ter Stegen no gol e o Daniel Alves na direita. Fala aí vocês se não ficou um timão. E galera, eu não poderia deixar de fora Soares, né? O Soares vai entrar em algum momento também aqui. Então temos o Ney e o Soares no banco de reserva. E o time histórico aqui, agora bora para a partida. Esse é o adversário que a gente vai enfrentar, tem o Little Couto que eu gosto ali, hein? E vamos lá ao jogo, rapaziada. Vamos ver se esse Barça histórico vai funcionar, hein? Iniesta está aqui já rolando para o Messi. Messi camisa 10. Nem mudei a camisa, mas deu certo, mano. Aqui, ó. Boa bola. Aí! Nossa, mano. Quase que o Xavi fez um gol sem querer. Eu fiquei só de olho. Boa bola de novo. Daniel Alves. Fiquei em fashionista. Vamos. Ah, não. Vai desistir, não. Calma. Calma, calma, calma. Segura. Segura aí, Ney. Ah, correu por quê, turma? Acabamos de começar o jogo. Tinha 90 minutos pela frente praticamente para ele empatar e virar. Tudo bem. Vamos para o segundo jogo. Rapaz, o cara fez o novo Ney. Meu pai, que timaço, mano. Esse vai ser duro o negócio. Mano, o cara está com o Ney 98. Inclusive, eu tenho que fazer esse Ney aí e fazer o vídeo para vocês, mano. Se vocês querem, comentem aí. Boa bola, Heitor. Já chega para... Nossa, o Alisson nem para dar um rebotinho. Que isso. Tira a queima-roupa na cara dele, mano. Ronaldinho. Que isso, Ronaldinho? Que isso, mano? O cara não entendeu nada, nem eu. O Ronaldinho pegou uma bola perdida e ninguém foi em cima dele. Bom, boa jogada, Heitor, mano. Ronaldinho. Pegou o defesaço. Vai, vai, vai. Chave. Ah, ele deu um toque mais na bola, Chave. Já tinha driblado o cara, pô. Mal o contra-ataque. Agora ferrou. O time todo na frente. E agora, manos? Pegou, pegou, pegou. Tira ele daí. Vai sobrar para ele. Nossa, agora não tem como não tomar. Que isso, mano? O cara viajou. E agora? Esse Ney aqui, manos. Nossa, que cabeçado horrível. Boa. Jordi Alba e topo. Hum, defesaça do Alisson. Vamos lá, tem um puholzinho ali, hein? Será que ele ganha aqui para a gente? Ai, ai, ai. Tem que chegar, hein? Boa. E agora, manos? Olha o contra-ataque perigoso. Ah, agora a gente toma. Nossa, não tinha como, né? Tudo igual, vai ser um jogo difícil. Já vi, mano. O ataque dele é muito bom, velho. De Natale, Neymar 98, que é o novo. E o Vini Júnior, absurdo. Ó, de novo, ó. Que isso, Piquet? Foi bem demais, pô. Porque eu estou correndo. Nossa, mas passou para quem, Messi? Que isso, foi gol? Mano. Jurava que tinha sido uma falta ali, mas foi falta para ele, na verdade. O Vini deu vantagem para ele. Rapaz do céu, a gente vai ter que mexer aqui, manos. Tem que o Piquet... Ô, Piquet. Vamos ter que arrumar esse time aqui. Chegou a hora dele entrar, rapaziada. Vamos lá, Neymar vai entrar aí. E vambora. Já unei aqui. Ai, quase. Quase. Ó o Jorge Alba aqui, ó. Cruzamento terrível do Jorge Alba. Ah, agora te lascou. Quem que para o cara 98 de... Golaço. Tem nem como parar esse Ney, mano. Monstro. Sou obrigado a fazer esse Ney para o meu time, manos. Ele está muito apelão, na moral. Olha a cartinha deles agora ali no campo. Ó, manos. 98, 99 de ritmo, condição 99. Que isso. Agora. Ai. Pô, nem um penultizinho para a gente, Juiz? Gol, Ronaldinho. Está achando espaço. O cara está bem fechadinho. Messi, bate. Faz. Ai, catou. Faz o gol. Golaço. 3x2. Vamos em busca do empate. 3x2. Agora a gente vai tomar. Nossa, voltou para ele ainda. Não precisa ajudar a FIFA. Não precisa ajudar. O cara já está com o time monstro, está ligado, mano? Final de partida é 4x2, mano. 4x2. A gente pegou um time aqui embaçado. Infelizmente, nosso Barça histórico Não fez frente com esse time, mas não tem problema. Vamos para mais uma partida. Só que agora a gente tem um problema grande. Ronaldinho Gaúcho é abaixo do nosso time. Acabou aqui o contrato de empréstimo dele. O Neymar Tots vem para o jogo no lugar dele, tá? E a gente vai fazer o seguinte. Para dar uma apelada agora, o Iniesta, que é bom. Só que não é tão bom como esse Pedro em 96. E vamos para cima com esse time aí. Precisamos sair daqui com uma vitória. Mais uma. A gente teve o primeiro jogo, mas o cara desistiu. Agora quer uma vitória nos 90 minutos. Ó, o cara está com um time da hora também, Mas não está tão apelão como o outro, né? Que tinha o Neymar 98, de Natalho 97 e Vini Júnior Tots. Começou, começou. Bora. Ney e o Messi junto. E ainda tem o Suárez no banco para utilizar. Ué, que isso? Derrubou o Puiol como se não fosse nada, mano. Poxa. Vai. Não, mano. O goleiro olhando a bola quicando na frente do Van Persie, velho. Começamos tomando gol, né? Que raiva, velho. Que raiva, mano. Primeiro que o maluco foi carregando... Foi carregando ali o... O Puiol. Derrubou o Puiol no chão como se fosse nada. Ó o Xavi. Boa. Empatamos. Golaço do Xavi. Teve calma. 1x1, mano. Quero ganhar esse jogo. Quero ganhar esse jogo, galera. Quero ganhar. Vamos. Vamos embora. Isso não pode acontecer. O cara está ganhando no jogo de corpo, mano. Ele vai trombando e vai levando todo mundo. Ah, Puiol. Está de sacanagem. Bola nas costas. Não dá para ser feliz, mano. 2x1 no lance seguinte que eu empato, velho. Jorge Alba está perdendo em todas. Puiol está perdendo em umas ali meio estranhas. Mas tem jogo. Não quero perder esse não, pô. Olha o Messi dando tapa. Que bolão, mano. Ai, conseguiu. Pô, ninguém para chegar junto. Opa. Boa jogada. Ó, agora o Ney. Ai, cruzamento. Não. Tinha que fazer, pô. Boa bola. Boa jogada, Pedro. Boa. Pegou o Alisson. Como esse passe ele pegou, velho. Ó o Ney de novo. Boa, Ney. Ai, tinha que ter feito, mano. Tinha que ter feito. Vamos para o segundo tempo, rapaziada. Sem mudanças ainda, hein. Boa bola. Ninguém acompanhou o Xavi. Vai, Hector. Faz o gol. Toma. Finalmente. O Alisson foi vazado de novo. Agora tem que cuidar, porque ele vai fazer um gol logo em seguida. É sempre assim, mano. Ó o Dani Alves ficou para trás fácil aqui do Zaha. Voltou para ele a bola. Impressionante. Boa. Dani Alves. Opa. Jesus, cantei. Esse que era o pênalti, pô. Vai, Puyol. Faz para a gente de cabeça. Valnei. Ó o perigo, ó. Piqueto, hein. Porque boa. Ih, rapaz. Deu ruim. Deu ruim. Deu nada, porque o Puyol salvou. Boa, 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 boa. Quase. Ó o Ney. Vai, Messi. Chega. Boa bola. Vamos. Vamos, golaço. O Pedro apareceu no meio ali. Ah, não. Não, 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 não. Flagrante. Ah. É, rapaziada, não tem jeito. A galera corre, né, mano. A galera, quando... Dava para ele empatar, ele estava jogando bem. Ele estava jogando bem. Dava para empatar e virar, mas o pessoal corre. Vamos fazer o seguinte. Terminamos aqui, então. Duas vitórias, uma derrota. Montamos o Barcelona História. O que vocês acharam? No final, deu tempo de encaixar o trio MSN, né? O jogo estava pegado e ele toou melhor que o Soares. Por isso que eu não botei o Soares. Ó, aproveitando aí, comentem quais outros times históricos a gente deve fazer aqui no canal. Beleza? Tamo junto. E fiquem ligados, tem um draft da hora hoje, hein. Fui. Tchau.